Então, sobre método das correntes de malha, o primeiro exemplo numérico é determinar a potência fornecida pela fonte de 80 volts e a potência no resistor de 8 ohms. Então, para resolver isso aqui por malha, primeiro a gente identifica que temos três malhas, então uma malha, duas malhas, três malhas, e depois a gente monta essas malhas para fazer o equacionamento. Então, o primeiro passo é definir as correntes de malha no sentido horário, então vou fazer I1, I2, I3. E aqui, começar a botar os sinais, então aqui já tem sinal de tensão, aqui tem uma queda de tensão, aqui tem uma queda de tensão, por aqui, aqui é uma queda de tensão, aqui também, e aqui também. E nesse sentido, uma queda de tensão, outra queda, e outra queda. Pois bem, agora montar as malhas, então, malha 1, começando desse ponto e terminando nele mesmo. Então, menos 80 volts, mais 5, vezes a corrente que está nesse sentido, menos a corrente que está no sentido contrário. Então, I1 menos I2, mais 26, vezes I1 menos I3, igual a zero. Malha 2, começando daqui. Então, fica 30 vezes I2, mais 90 vezes I2 menos I3, mais 5 vezes I2 menos I1, igual a zero. Agora, na malha 3, começando daqui, começando daqui, para cá, fica 26, I3 menos I1, mais 90, I3 menos I2, mais 8 vezes I3, igual a zero. Isso aqui dá um pequeno sistema de equação, então, uma, duas, três funções, uma, duas, três variáveis. Dá para resolver um sistema 3 por 3. Resolvendo por Cramer, ou por substituição, nós teremos que I1 vai valer 5 amperes, I2 vai valer 2 amperes, e I3 vai valer 2,5 amperes. Isso aqui dá para resolver da maneira que achar mais conveniente. Como o problema pedia para determinar a potência pela fonte de 80 volts, então, nós vamos definir que a potência da fonte de 80 volts, nós vamos chamar essa fonte aqui de fonte elemento 1, e a potência do restor de 8 ohms, nós vamos chamar de elemento 2. Então, aqui no cantinho, potência no elemento 1 é igual. Como é uma fonte de tensão, nós vamos seguir o caminho da corrente, lembrando que a potência em uma fonte de tensão é V vezes I, então, a gente vai seguir o caminho da corrente e colocar o primeiro sinal de tensão que a gente encontrar, que foi negativo, menos, menos V, V é 80, vezes a corrente, a corrente é a corrente 1, a corrente 1 é 5, então, aqui dá menos 400 watts. Potência 2, que é a potência no resistor, a potência no resistor a gente pode definir como R vezes I ao quadrado, então, a potência nesse resistor aqui, o R é 8 vezes, e a corrente no resistor é a corrente 3, que é 2,5 ao quadrado. Isso aqui dá um total de 50 watts.